Como que recebeu toda aquela enxurrada que passou na TV? Era algo que se esperava ou foi surpresa? Segunda pergunta. E se dali 100% perseguição, 80% perseguição, 20%... Ah, peraí. O que apareceu realmente precisava ser ajustado ou não? Ou foi maquiado ou foi inventado? Vamos fazer uma análise de toda essa situação que é muito dolorida passar por tudo isso. Não tem dúvida. Primeira coisa é a seguinte, você deve observar, e chama atenção, que toda essa campanha midiática e depois de rede social sempre atingia a instituição como um todo. Isso. Os arautos torturam os arautos, cometem abuso psicológico. Aí comecei a me perguntar. É mania de canonista. Quem fez isso? Alguém fez. Não, não é só isso, não. Então, como é que eu posso dizer? Você falou a diocese de... Palmares. Eu posso afirmar, a diocese de Palmares abusa dos menores? É uma instituição em geral. Cadê a pessoa? Tem que ser alguém. Isso. Então, qualquer pessoa de bom senso logo percebe. Então, tem uma coisa errada. Isso. Porque nunca se atingiu. Fulano de tal fez tal coisa. Isso, isso. Aqui está o acusado, aqui está a acusação, aqui está a vítima, aqui estão as provas. É que nem esse tempo que a gente está vivendo. Especialistas dizem que isso, 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 isso. Aí vem uma onda, uma nova onda, e especialistas dizem que isso. Especialistas dizem que isso. É. Especialista. O mercado afirma que isso, 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 isso. A gente fica sem saber. Espera aí. Quem é a pessoa? Eu quero saber o nome e o sobrenome. É. Aí o lado nordestino, o ser pernambucano, o baiano, quem é a pessoa? Que negócio estranho isso aí? Não dá certo. Enfim, e logo é evidente que é uma coisa dolorosa, porque, afinal de contas, uma instituição que está pautada por servir, por doar-se, por evangelho, enfim, por tantas coisas que fazemos, e não por mérito nosso, mas por graça de Deus, alguma coisa a corrigir? Tem, sim. Quem foi que disse que somos perfeitos? No dia em que uma instituição disser que está perfeita, está mentindo. Ou já chegou a parousia, já o fim do tempo, e realmente já atingiu a perfeição. Mas, até lá, sempre tem o que corrigir. E uma coisa dessa serve para um exame de consciência, o que está errado na relação com as pessoas, tudo isso serve. Não pense que nós tomamos isso assim apenas como algo externo, que vai passar, que a gente tem que combater, não. Tudo também como elemento para uma reflexão. Mas, evidentemente, tem uma orquestra por detrás disso. Não existe livro sem autor. Aliás, quando a gente vê os ateus dizendo que o mundo veio do nada, é mais fácil acreditar que veio de Deus do que veio do nada. É um lado de fé bem maior. Os ateus são pessoas dignas de fé. Isso, verdade. E de elogio. Eles são homens e mulheres de fé. É verdade. Mais do que a gente. Mais do que a gente. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. É porque a gente sabe se tem um movimento é porque alguém está movendo. Se uma bola passa na rua é porque alguém chutou. Tem que ter um autor. Então, não pode ser que de uma hora para outra tudo isso sai em todas as mídias sem dar direito de resposta. E quando vem a resposta nunca publica. O que está acontecendo? Alguém está realmente interessado em investigar o que ocorreu? Não. Então, não está interessado porque a acusação genérica os arautos. Quem são essas figuras? Eles não sabem. Fizeram isso. Os arautos beberam água. Por exemplo, pode ser que um arauto bebeu. fulano, mas não a instituição. Então, tudo isso leva à conclusão de que existe uma orquestra. Certo. Isso é um primeiro fato. Vídeos. Vamos entrar a coisa ali e, como dizia o Dr. Plin, vamos enfiar essa espada até o fim e ver as coisas com clareza. Primeiro, começaram os vídeos de exorcismos. Foi o primeiro alarme que teve e aí estamos falando em 2016, 2016, 2016. Esses primeiros vídeos. Pessoas que estavam atormentadas pelo demônio ou por algum fenômeno psicológico. Não vamos entrar aqui no método. Tem que analisar cada caso. Temos que ser sérios, porque isso não foi mais de um caso. Procuraram sacerdotes nossos. Procuraram, inclusive, o Mons. João. Pessoas que estavam atormentadas. Pessoas da própria instituição, se percebe claramente, estamos usando o hábito. E ele, como pai, como pessoa que estava como sacerdote, vendo aquela cena, quis fazer algo. Ele é um homem sequelado por um AVC que ele esteve em 2010. Estamos falando de 12 anos de AVC. Estou falando que esses vídeos saíram em 2016. Estavam com mais de 5 anos de AVC. Com metade do corpo paralisada, metade direita. Com dificuldade de fala, vendo aquela cena, querendo fazer algo. Então, o que ele conseguia dizer de imprecação contra o demônio? Fora do contexto, é evidente que aquilo causa um certo susto. Foi filmado, porque estava sendo filmado o quê? O ato? Ninguém sabe disso. Vê como é que coisa fora do contexto. Está sendo filmada a conversa que estava havendo ali antes. Porque os atos de vida dele, depois de um certo tempo, começamos a registrar tudo. As missas celebradas por ele, as homilias feitas, e depois do AVC, os convívios, qualquer um vai na internet e encontra o Padre Pio atravessando aquela multidão. Por que ele filmava isso? Para guardar para a posteridade. Ele brigando com um, berrando com o outro, pega ele com o cordão de franciscano, batendo. Só pega aquela cena ali, que homem violento, está batendo todo mundo. Enfim, vamos ficar. E, no meio daquela confusão, trouxeram uma jovem. As situações foram muito parecidas. e ele tentando emprecar contra aquilo. E as pessoas estavam ali em torno, exclamavam. Porque, evidente, se eu estou vendo o demônio sofrer, eu, como católico, não posso ficar triste. Eu exclamo, fico contente, fico alegre. E aquele momento de alegria, todo mundo espontâneo, de jovem, de repente, sai o demônio. E aí, todo mundo comemora, celebra, e se percebe na filmagem inteira a alegria da pessoa que foi libertada, que, aliás, ela declarou em vídeo que aconteceu com ela. Sim, sim. Está aí na internet. E a celebração daquele momento de libertação. Isso não se divulga. Pegou-se trechos, pessoas pegaram o vídeo de maneira irregular, porque, evidentemente, houve aí um crime, não? Divulgou de forma alterada trechos, depois chamando a atenção sobre certos aspectos, às vezes colocam muitos sensacionalistas para poder dar uma ideia de terror, põe preto e branco, não sei o quê, para criar o clima. Você sabe que quem entende a equipe é isso. Aí, a pessoa fica começando de um filme de terror. E, ah, não pode começar os mais entendidos. Aquilo é um ato de exorcismo, então, exorcismo tem que ter, é um ato público da igreja, tem que ter licença do bispo. Aí, começou toda aquela confusão. Eu estava na reunião com o bispo da diocese, expliquei tudo, estava o canonista dele, estava o chanceler, estava o próprio bispo, foi celebrada uma ata e se esclareceu que não havia nada de irregular canonicamente, porque aquilo era uma benção de libertação que você pode dar. Não é você que nos assiste aí, rezando o Pai Nosso, livrai-nos do mal, é uma oração exorcística. Só tem um exorcismo público, que é aquele que é feito com autorização da igreja, não? O exorcismo maior, chamado, em nome da igreja, só um bispo pode autorizar, se faz irregular. Existe um exorcismo chamado litúrgico, que é aquele que o sacerdote, o diácono faz durante a celebração de um batismo, é exorcismo, ele está expulsando o demônio. Existe o exorcismo carismático, que é privado, que alguns chamam de oração de cura, de libertação, etc. E não vai achar que vai chamar o demônio, por favor, excelência, puder sair daqui. Dê licença. Dê licença, está atrapalhando, esse lugar não é seu, faz favor, alisa assim, se imprecando o demônio. E depois eu até disse, vai fazer o que agora? Imagine que ele tiver uma pessoa, um padre, expulsou o demônio, chegou, você cometeu um crime canônico, o que vai fazer agora? Demônio, volta aqui. É, volta. Vamos fazer uma petição para ele voltar. Vamos fazer uma petição para ele voltar, porque não tinha jurisdição. Você não tem jurisdição, venha de volta aqui até resolver o problema jurídico. É, para poder... E aí, vem de novo, agora pode sair agora. que não percebeu o desatinho. Sim, sim, sim. E aí, uma folha de papel, qualquer pessoa vê. Sim. Não está ferindo, a pessoa está inteiramente íntegra. E não vai chegar para o demônio. Ah, é evidente que tem que ser. Aliás, o ritual, para se falar de exorcismo maior, fala que o sacerdote tem que ser firme. Isso. Os clássicos exorcistas, se dizem, basta ver aí o padre Amorfe, e tanto assim. Sim, tanto assim. Criou-se um clima. Depois disso, tem os vídeos das reuniões que o moço João fazia conversas, que eram gravadas, aí sim, gravadas, com o objetivo muito claro de passarem para outros sacerdotes que não estavam presentes. Certo. Começou alguns fenômenos, de exorcistas pedirem bênção, etc. E aí, as tantas, e muitas dessas bênçãos, é bom registrar, temos cartas, documentos disso, bispos autorizaram dar essas bênçãos. Certo. Então, temos tudo isso muito bem documentado. Pediram, etc. E aí, as tantas, uma dessas pessoas, o demônio foi e começou a falar, revelar coisas futuras, desse, daquele, falou do Papa, inclusive, do Papa Francisco, e todas as outras. E aí, evidentemente, isso era lido, escrevia-se, o moço João ficou preocupado, o que é isso? Nomeamos uma comissão, onde estavam presentes, eu estava presente nessa comissão, por isso que eu posso falar, doutor de direito canônico, vários, biblistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, portanto, uma comissão interdisciplinar para analisar o fenômeno, para fazer um relatório, para chegar a uma conclusão. Então, você estava relendo, e, num ambiente de podcast, se você quiser, de simpatia, de amizade, eu leio uma coisa, então, de, falando de calcaio, é normal. Se a gente for gravar uma conversa de, sei eu, reunião do clero, misericórdia. Misericórdia divina do Pai Eterno. Aí, aí você vai ver, aí vai dar confusão. Eu já vi. Eu passei a reunião do clero, uma vez, que um bispo, que é muito sério, até eu gosto muito dele, de um lugar X, aí, lá na Patagônia, estava bem lá, estava lá, numa época, Patagônia, bem na pontinha ali, e tal. E aí, de repente, diz assim, olha esse negócio, o Papa Francisco não entende de liturgia, não sei o que e tal, aí, imagina se gravar só a coisa dele. Ele ia ser, no mínimo, perder a diocese. Mas vê que ele falava num momento de intimidade, de brincadeira, com as pessoas que estavam ali. Certo. E que não se tem direito de tomar aquilo, filmar, e depois divulgar. Porque no momento de brincadeira, ele sai brincadeira, sai piada, sai, sei lá, e o xiste, e todo tipo de coisa, risos. Então, a mesma coisa, você pegou trechos, se divulgou, aí veio a visita apostólica. Certo. Nesse trecho, citava o Papa? Citava o Papa Francisco, que o demônio disse que ele ia empurrar o Papa, que o Papa ia escorregar, ia cair. Depois um desses, porque o demônio é o pai da mentira. tem um desses vídeos que ele não mostra, o moçom João dizendo o demônio é o pai da mentira. Eu não acredito nisso. Tendo gravado, por que não passar esse trecho? Porque não interessava. Sim, aí ele falava o que mais? Que o Papa Francisco ia descer na escada, ia cair, ia morrer, o demônio, ele é meu. Aí começou a criar uma ideia de que nós éramos contra o Papa Francisco. E ainda saiu uma manchete na Itália, olha a manchete só na Itália, em 2017. Um jornalista italiano famoso aí, que dizia assim, Plínio Correio de Oliveira planeja a morte do Papa Francisco. Olha aí. Aí eu fiquei pensando, o Plínio Correio de Oliveira morreu em 95. Ele planeja a morte de Francisco, do Papa Francisco, em 2017. Como é que é isso? Então tem conivência de São Pedro. Você percebe o desatinho? Isso. E uma pessoa publicar isso, aí pronto. Então criou-se um clima. Como se fosse contra o Papa Francisco. Aí foi um calmo. Alicessado numa declaração do demônio. Exatamente. Ainda mais essa. Tivemos que engolir essa daí. Digno de pura confiança. Digno de pura confiança. Essa comissão encerrou o seu trabalho, já tinha encerrado, os homens estavam arquivados. Uma mão... Eu não vou dar o nome, mas eu tenho a mão. Só uma frase bem interessante. Então, das pessoas que talvez ou acreditavam ou colocaram isso como um grande away e tal, não sei o quê, é como se dissesse assim, rapaz, o demônio tem razão. Exatamente. O demônio tem razão em relação a isso. Você dá uma credibilidade. Uma credibilidade. Ah, mas aí, claro, pode dizer, não, mas era uma pessoa que estava num momento de histeria e tal, não sei o quê. Pior ainda. Se fosse a pessoa. E vocês deram razão o riso, estavam rindo, mas o quê? E aí começa. Foi um caos. Vamos lá. Foi um caos. Aí, eu sempre pensei bem, essas reuniões eram até 2016, já estavam arquivadas. Certo. E aí, em 2017, começaram a divulgar em 2016, aliás. Mas o assunto já estava encerrado. Certo. E aí divulgou aquela bagunça. Uma pessoa foi lá, pegou esses vídeos. Nós sabemos hoje quem é, com nome e sobrenome. Não vamos dizer. Não era de dentro da instituição. Era de dentro da instituição. Oh, você sabe que o que é a traição? Não é um amigo que trai. Não é um inimigo que trai. O seu inimigo nunca vai te trair. Porque o inimigo se espera dele isso. Por que a traição é uma coisa tão dura e tão cruel? Porque é feita por um íntimo. Isso. Judas era apóstolo. Isso. Jesus era um bispo. De perto. De perto. Às vezes, não aparece, eu disse isso. Eu me tenho arrepios quando vou escolar o altar, porque eu me lembro do beijo de Judas. porque eu como sacerdote sou íntimo de Cristo naquele momento, muito especialmente. E com o ósculo traízo o filho do homem. Isso. Você me vê a imagem do ósculo de Judas. E quanto mais íntimo, maior a traição. Assim, um esposo que trai esposa, por que dói? Por que um amigo anda? Porque é amigo. Porque é esposo. Porque é esposa. Porque é íntimo. Então, traiu. Fez uma divulgação inecessária, viu, vulgar e maldosa. Enfim, como o nome que era dado. Isso criou um clima tremendo. Veio a visita apostólica, que durou mais ou menos dois anos. E visitaram todas as nossas casas. A visita já se encerrou. Encerrou. Mas ela veio basicamente por causa desses vídeos. Não do exorcismo. Do exorcismo. Também. Porque estavam com filmada, etc. Certo. E aí veio a visita apostólica e nós atendemos, visitamos todas as casas. Era um acibispo, o acibispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, a época bispo auxiliar de São Paulo, Dom Sérgio de Deus, e a irmã Antonieta Bruscato, que era paulina. Foi essa época que eu conheci. E visitaram todas as nossas casas. Eu acompanhei, olha, 80% dessas visitas. Basta lhe dizer que um ano eu devo ter feito 200 viagens de avião, mais ou menos, porque nós visitamos todo o Brasil, toda a América do Sul, eu acompanhei, América Central e Caribe, México, Estados Unidos e Canadá, depois fui para África também, e um outro sacerdote que foi o Padre Antônio Guerra acompanhou o Oriente, Índia e Sri Lanka. Todas as casas. Todas as casas. Mas eu pensei que todas as casas do Brasil. Todas do mundo inteiro. Visitou, entrevistou todos os membros. E aí estaria a hora de encontrar quem fez isto ou quem fez aquilo. o indivíduo, o autor do crime que está sendo acusado, não a instituição. Fizeram relatórios, etc. Entregamos para os visitadores a íntegra datilografada dos vídeos, esses vídeos famosos, todos, entregamos tudo. Tudo, 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 tudo. Coisa que ninguém sabe, mas entregamos tudo isso. Eles fizeram, quantas perguntas eram para definir o número de perguntas que eram feitas no final da visita que tínhamos que responder? eram seis ou cinco perguntas. Cinco questões amplas que tínhamos que responder. Respondemos quantos volumes, já não lembro mais. Memória é péssima. A ciência foi em 550 páginas. 550 páginas era a síntese. Nossa, a síntese menorzinha de 60 páginas, um resumo de 500 e poucas páginas, 600, e eram mais de 20 volumes, com, dava uma pilha, assim, de mais de um metro e meio de documentos, de relatório, de tudo, se você imaginar, entregamos na Santa Sé. Os visitadores concluíram que dentro da instituição não havia nada que desabonasse os bons costumes, a moral, a fé. Declararam encerrada a visita. Depois veio o comissariado, pouco tempo depois. O comissariado não é uma punição, não é uma fiscalização para punir, nem nada. A pessoa tem ideia, na igreja hoje, tem mais de cerca de 90 instituições que estão sendo comissariadas. Certo. Você sabia que o Santuário de Lourdes tem um comissário? Sim. Santa Maria Maior, uma basílica muito difícil. É como se fosse o bispo fazer uma visita pastoral? Não. A visita pastoral seria a visita, seria, digamos, não é isso. Seria uma visita, o comissário, ele assume as funções do governo para justamente ter condições de observar como estão os fatores, se devem ser modificados, se não devem, ter contato com todos os membros, ajustar coisas que têm que ser ajustadas. Ou seja, é a igreja como mãe que vai arrumar a casa. Não é nada mais do que isso. E, aliás, dizem que os araldos são uma seita, que não sei o que, já devem ter que ir na internet. Mas como é que a igreja vai comissariar uma seita? Não vai. Aí tem que começar pelas que a gente conhece, não vamos dar um nome aqui, senão você vai ser processado depois. Esse santo flor vai dar problema. Então, teria que comissariar. Então, se comissaria aquilo que é próprio. Sim. E mandou o cardeal do Armando da Macena, que é um dos eclesiastes mais destacados do Brasil. É muito simples pensar. Se você está em um avião e tem um comissário, é aquele que vai no avião e o comissário é aquele que vai cuidando de como está a bordo, de como o voo está sendo, como o voo está fluindo. Então, um comissário que chega em uma instituição, ele só vai cuidar de como está caminhando as coisas. Isso é normal. Quase todas as instituições da igreja, pelas grandes ouvidas e idiotas, passaram por um comissário. Chega um momento que a igreja visita, depois assume que vamos ver como está isso daqui. Porque nós, afinal de contas, sobretudo enquanto sociedade de vida apostólica, nós agimos em nome da igreja, somos uma sociedade pública dentro da igreja. Então, a igreja quer saber como está aquilo dali. Organiza, coloca as suas no lugar para depois seguir o seu curso. Isso é normal. não há nenhuma tragédia. E atualmente se tem? Tem um comissário que é o Dom Raimundo Damasceno. Isso esteve com ele ontem? Estive com ele ontem. Viajei com ele agora para Roma. Ele foi recebido pelo Papa no dia de quarta-feira. Ficamos lá. na Europa, ficamos uns 12 dias em Roma com ele. Não, em Roma ficamos uma semana depois para Portugal. Feito um simpósio em Portugal. Então, flui naturalmente. Então, atualmente, em relação à igreja, do ponto de vista daqueles dois anos, resolvido? A visita apostólica. A primeira fase. A visita apostólica, ok. Agora estamos na fase do comissariado. Certo. Que é uma fase que tem tempo para terminar? Tem tempo para terminar. Ah, tá. Entendi. Existiu. Não é que tem um prazo. Certo. Mas já está caminhando para o fim. Ah, tá. Porque já estamos já pensando em organizar. Porque vai eliminando os problemas. Então, como é que está a administração? Tem que apresentar os relatórios. Está em ordem? Pronto. Melhor aqui ou não melhor aqui? Como está a parte de formação dos clérigos? Como está a parte da formação interna? Aí vai parte por parte até que se faz um capítulo no caso das sociedades ou se faz uma assembleia no caso da associação e se elege um novo governo. Legenda Adriana Zanotto